Aí pra vocês verem pessoal, que é a falta de investimento né Se a carreta sai ali pra facilitar a ultrapassagem nossa A BRF tiver aí em cima eles multam Ela não sai, mas ela tá pesada Ninguém não anda pessoal E assim vai, vai travando todo mundo Agora ali ela deu caminho Mais ou menos né Olha lá, só que o busão tá colado nela, mas o busão não vai Não tem como os outros ir E assim vai ficando todo mundo pessoal Imagina que a Serra de Francisco está quando você pega desse jeito Aumenta o gasto de combustível Tempo perdido, porque nós temos que andar 13 horas Aí tem que ficar aí, tem que parar Porque se você andar depois você toma multa É a falta de investimento né Num lugar desse não era pra ser terceira faixa Mas né Vamos fazer Copa do Mundo né O hospital não faz Copa do Mundo Construir obra Porto Mariel e Cuba Obra, metrô E assim por diante pessoal Tantas e tantas Não era pra ter pelo menos Mínimo a terceira faixa Na subida Na descida, na reta não precisa Mas pelo menos na subida pessoal É lamentável É lamentável Ainda tem gente que ainda vai botar Numa coisa daquela ainda né No larápio Vamos falar o português claro Ainda tem gente que é cego ainda né Cento e cinquenta Acho que cento e cinquenta Milhões Alguma coisa assim Em propaganda De jornal Hã E nós aí E não tem uma terceira faixa né Mas é assim pessoal O mundo da volta né É o que a gente tá falando Acordar né Vai acordar o povo A ver se acorda O outro aqui também parece que é uma Uma prancha de parede Também é de largura Porque ao tamanho do lado da largura do coiso Ele não sai Não dá caminho pros outros Não caga e não sai da moita né Você viu ele vai entrar no poço ali Ele vai parar Ele quase para no meio da Na faixa de enrolamento Tá vendo O servo de ervilha Veículo pesado atrás Ele vai Ele mete o pé no freio Na faixa de enrolamento É galera A falta de investimento Pessoal A falta de investimento É uma tristeza Você paga Paga imposto E Não vê o resultado né A BR-135 A rapaziada Tá trabalhando até de noite É lógico Que vai Dinheiro de pedágio É o dinheiro dos Usuários da via Que pagam seus pedágio Mas tá retornando né Tá retornando Em benefício A população O pessoal tá trabalhando Até de noite Eu não filmei Porque eu passei Ontem lá Era noite Mas estava lá Era sete horas da noite Estava lá trabalhando Sete e meia Mas é isso aí galera Qualquer novidade A gente tá na área Agora aqui pra cá Já tava facilitado A gente já joga Nesse pedacinho Mas até Francisco e Sainte É perigoso ainda Você encontrar eles Ficar meio ligeiro Mas aqui o asfalto Já tá melhor